E agora você confere os principais destaques do Brasil e do mundo em nosso portal de notícias. Facebook tira do ar live de Bolsonaro com mentiras sobre vacina da Covid e AIDS. O Facebook tirou do ar uma live de Jair Bolsonaro, em que ele compartilha uma mentira sobre a relação entre a vacina contra a Covid e a AIDS. O vídeo não está mais disponível no Facebook e no Instagram. Nossas políticas não permitem alegações de que vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas, disse um porta-voz do Facebook. A live foi ao ar na quinta-feira, dia 21. Nela, Bolsonaro mencionou uma mensagem falsa, que diz que relatórios oficiais do Reino Unido teriam sugerido que as pessoas totalmente vacinadas estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, muito mais rápido do que o previsto. Inflação castiga tiragosto e pressão transforma cardápios de redutos de BH. A inflação castiga as cozinhas que sustentam a fama dos tiragostos mais admirados nos bares de Belo Horizonte e que mantém no sufoco o título conquistado pela cidade de capital nacional dos botecos. O aumento de preços de ingredientes essenciais nos pratos, as carnes e legumes impõe malabarismos para não espantar a clientela, incluindo desde a simplificação das receitas, redução do peso das porções e até mesmo corte de itens dos cardápios. Uma das iguarias tradicionais e campeãs dos redutos de gastronomia Belo Horizontina, o Fígado de Boi Congiló, desafia até os mais organizados na arte de administrar o caixa. A Estrela do Prato encareceu 13,53% nos últimos 12 meses, terminados em setembro. Na média nacional, segundo a pesquisa mais recente do IBGE. A Rússia registra novo recorde de infecções diárias por Covid-19. A Rússia registrou 37.930 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, a maior contagem de casos em um único dia desde o início da pandemia. A Força-Tarefa do Governo para o Coronavírus relatou 1.069 mortes relacionadas ao vírus nesta segunda-feira, seis a menos do que o recorde de 1.075 estabelecido no sábado. Diante do agravamento das taxas de infecção e frustrados pela lenta aceitação da vacina russa, a Sputnik V por sua própria população, as autoridades estão introduzindo medidas mais rígidas esta semana para tentar conter a propagação da pandemia. E aí E aí E aí E aí